E aí Toca ele Miguel, que é essa corda aí Me dá essa corda aí Miquel Toca ele, ele vai aparecer ali, agora vem pra cá Ele vai aparecer correndo aqui Aí ele vai vir correndo Me dá isso aqui, traz isso aqui pra mim Me dá isso aqui Vai, bora Pega o pote lá É Miguel, vai lá e chama de Lau, lá naquela ponte Obrigado Pega o pote lá Pega o pote lá